Música Digo ali na cidade, ensino cigarro, comentários se prendem em mim Ela sabe que eu amo, esse sorriso perfeito no meu self screen Vicky catch my vibes, a fim de explicar the truth no lie Tomorrow I enjoy another night, she want me right now, she know that's how Eu só curto minha vibe, e o meu rote vai lhe ouvindo o som do yunk e vina Vou tomar fio pra barra, que eu só colo irmã na duel, você gosta de me ver sorrindo Langes is in my mind, fico, toque, coque, lacoste, care, hikes In a cigarette man, where's my time, Marlboro and you and I I want you, no need no drinks, I want you so for me Show that pussy smile to me, I can't do something I want you to sit on top of me, I want you over here Show that pussy smile to me, I can't do something Meu tempo acertaram, muita oportunidade Tinha que ser frequência, essa tem que ter uma silência Eu lembro que me disseram que eu não ia ser ninguém Que eu não ia parar enquanto o jogo tivesse fim Mas eu tenho um fundamento, quem que botou fé em mim Eu tô no caminho certo, e tinha que ser a fim You can catch my vibe, I'm just picked the truth, no lie Tomorrow I enjoy another night, she won't run out, she know that's time I want you, no need no drinks, I want this over me Show that pussy smile to me, I can't do something I want you to sit on top of me, I want you over here Show that pussy smile to me, I can't do something I need a sore freakingkeys Andy João Casar Seis somebody Look that pussy smile to me Show it Let the bee A CIDADE NO BRASIL